Bom, então galera, aqui na terceira videoaula, vocês podem fazer aqui mais coisas, mais recursos. Primeiramente vocês vêm aqui iniciar todos os programas, acessórios, põe de firmeza. Aqui ó, vocês vêm aqui ó, com o mouse vêm aqui, aí coloca até aqui a sua imagem ó. Bom, podem colocar até aqui ó, fazer assim, pronto. É que vai ser a imagem, é, de quando o cara clicar e redirecionar ele direto para a caixa de pedidos, firmeza. É, vocês podem estar fazendo isso aqui, pronto, colocar assim. É, fazer, pedidos. Seleciona tudo, aí, colocou uma coisa aí bem grande, pronto. Se vocês quiserem, podem colocar um azul. Não, é, pronto, eu vou ensinar aqui no punch. Pronto, vocês coloquei, agora, podem, vocês cliquem aqui nessa linha, depois no quadrado, é só para aparecer esses bichinhos aqui ó. Aí faz assim ó, agora coloca assim ó, seleciona tudo. Para cima, clica aqui fora, e aqui, faz assim, pronto. Salvar como, desktop, imagem. Podem fechar. Agora vocês podem vir aqui no seu blog, aqui do outro lado, ou então naquele ali, se vocês quiserem, tanto faz. Se vocês quiserem aqui para baixo, seleciona imagem. Agora vocês colocam aqui, procurar, desktop, onde vocês salvou, né. E o nome da imagem, confirma. Pô, coloca aqui miniaturas para vocês visualizarem melhor. Vai subindo, pronto, aqui ó, nome e imagem, fazer pedidos. Agora vocês estão vendo aqui, link, vocês vão colocar o URL, que é o link, daquele lá que vocês fez, da caixa de pedidos, assim mesmo. Vou colocar aqui visualizar, copiar. Tira isso daí, cola, salvar. É, editar aqui, coloca. Pedidos, salvar. Salvar aqui também, pra, reiniciar, que dá uma atualizada. Agora, olha só. É, aqui o player já. O seu blog, e aqui, a área de fazer pedidos. O cara clica, vem pra cá, o cara faz. Coloca o nome, o nome da música, um comentário, se ele quiser. E, enviar. Aí, vai enviar aqui, pro seu Hotmail. Ó, o primeiro aqui, ó, tá aqui, enviou já. Aí, enviada com sucesso. O cara só espera, o cara só coloca aqui, voltar para o site. Espera lá, fica escutando aqui a rádio, espera você atender o pedido dele, colocar a música dele. E, pronto. É, na segunda vídeo-aula, eu vou ensinar vocês a criar um player desse daqui, com um azul botão, e tal, pra ir pra área de pedidos, e tal. Mas, só que essa daí, eu não vou fazer hoje, firmeza, então, era só mais isso. E, sempre, aí, visitem meu blog, firmeza, não é esse daqui. É, o link que eu vou estar deixando aí, na descrição do vídeo. Olha só. www.cronoshack.in7.net Dá um enter. Aí, vai estar aqui, meu blogger. É, um salve aí, pra NAPHack, nosso postador. Firmezão, cara, aí. Bom, vai estar aqui, então, né. Ahn, meu blogger, mas não vai estar com esse template horrível aqui, vai estar com outro. Na outra vídeo-aula, eu vou ensinar vocês como tirar o NAPHack, é isso daqui, ó. Então, aí, fui, firmeza. Falou.